Senhor presidente, nobres colegas vereadores, profissionais da imprensa, servidoras e servidores desta casa e todos que nos acompanham, os munícipes que estão aqui e que também nos acompanham pelas redes sociais, o meu muito boa noite. Quero iniciar parabenizando a Rede Municipal de Ensino de Brusque, também a professora Erika e a escola Augusta Dutra, por todo o trabalho realizado, o importante trabalho realizado junto com as crianças. Quero reafirmar a importância também de nossa secretária da Educação vir até esta casa apresentar o plano de trabalho e o andamento da ampliação da creche, das vagas em creches, porque comprovadamente a criança que frequenta a educação infantil, ela tem mais chance de desenvolver-se cognitivamente no ensino fundamental. Os anos que ela passa na educação infantil, vereador André, são determinantes para que elas cheguem aqui prontas, ágeis, desenvolvidas, lúdica, psicossocialmente para as aprendizagens de maior complexidade cognitivas. Por isso a importância da ampliação das vagas na educação infantil e nós estamos aguardando, senhor presidente, a vinda da nossa secretária em relação àquele requerimento que a gente aprovou nesta casa por todos nós para que ela nos apresente seu plano de ação em relação às vagas em creche. Bom, posto isso, eu gostaria de, neste momento, fazer leitura, compartilhar a leitura de uma reportagem que saiu no dia de hoje no Jornal Município. Transportadora de Brusque é autuada por assédio eleitoral contra os empregados. A Justiça do Trabalho em Santa Catarina atendeu aos pedidos feitos pelo Ministério Público do Trabalho, o MPT, e proibiu liminarmente a Transbem Transportes e o empresário Adriano José Benvenuti, sócio-administrador, de praticar atos que caracterizem assédio eleitoral contra, que caracterizem assédio eleitoral. A liminar foi deferida após a ação do MPT comprovar que o empresário Adriano Benvenuti enviou o vídeo aos empregados da empresa num grupo de trabalho no Telegram, pedindo que todos votassem no candidato indicado pelo empregador. O pedido é acompanhado de uma mensagem que o empresário avalia que, se o outro candidato a presidência ganhar, haverá desemprego no Brasil e a empresa será afetada. Escalas de trabalho. O empresário também afirmou que iria buscar organizar as escalas de trabalho dos motoristas no dia da eleição, para que somente aqueles que votassem no candidato da preferência da empresa pudessem comparecer aos seus locais de trabalho e de votação, enquanto votasse em outro candidato, enquanto quem votasse em outro candidato poderia continuar viajando. Em audiência administrativa ao MPT, os representantes dos réus não negaram a autenticidade do vídeo, mas alegaram que o comunicado resultava da alta abstenção no primeiro turno e que não se tratava de pedidos de voto, argumentando que o empresário Adriano José Benvenuti sempre foi bem humorado. Assédio eleitoral. Para o procurador do trabalho, Piero Menegazzi, autor da ação, a prática configura assédio eleitoral, especialmente por buscar induzir o voto dos empregados sobre ameaça de desemprego. Conforme o órgão, além de alterar as condições de trabalho com base em discriminação política, buscando beneficiar apenas aqueles que declararem a intenção de voto no candidato de preferência do empregador, dentre outras ilicitudes praticadas. Ao atender o pedido do MPT, a juíza do trabalho responsável pelo caso determinou, além de outras medidas, que a empresa não poderá criar nenhum tipo de impedimento ou embaraço para que todos os seus empregados consigam votar, sem exceção, independentemente de sua preferência política. Assim, serão criadas as condições necessárias para que seu comparecimento aos locais de votação, inclusive dos motoristas. Ela também determinou que o réu junte aos autos a escala de viagem dos motoristas entre os dias 25 e 31 de outubro. Desfecho. Os réus também devem excluir o vídeo das suas redes sociais, além de ficarem proibidos de comentar, cometer qualquer ato que configure assédio eleitoral e de pressionar os trabalhadores para participação em qualquer atividade ou manifestação política, de questionar a intenção de voto de seus empregados e de enviar propaganda político-partidária em comunicação dirigida aos trabalhadores, dentre outras medidas, sob pena de multa. A ação também pede a condenação dos réus, o pagamento de indenização pelos danos materiais e coletivos, morais e coletivos causados, sendo que o mérito da ação será julgado posteriormente. O jornal município tentou entrar em contato com o escritório de advocacia que atua no caso, porém as ligações não foram atendidas até o fechamento dessa matéria. Esta é uma reportagem que foi emitida no dia 25 do 10, no caso hoje, no jornal município. Se descumprir a decisão, a empresa vai pagar R$ 100 mil por nova ocorrência. Bom, gostaria de dizer aos senhores que me escutam, à população que me escuta, ao povo brusquense que me escuta, que nós estamos diante de algo que é escandaloso. E que no dia 30 de outubro a gente possa avaliar muito bem em quem nós vamos votar e dar aquilo que nós temos de mais precioso, que é o nosso voto de confiança. Que o povo brasileiro possa escolher aquele candidato que mais lhe represente, mas pela sua cabeça, pelas suas convicções, por aquilo que acredita. Aquela crença que ele construiu, vereador Rogério, seja tomando a sua cervejinha lá no bar no final de tarde, depois do dia do trabalho, ou seja, numa sala de aula, conversando com professores, com seus colegas, discutindo o projeto de educação. Mas que seja algo vindo das suas convicções. Que nenhuma trabalhadora, que nenhum trabalhador se renda ao coronelismo que no sul do Brasil chega em proporções escandalosas. Porque você ter uma empresa, vereador Rick Zanatta, e insinuar aos seus funcionários em quem votar é crime. E fragiliza a democracia. Desrespeita a democracia. Que a trabalhadora e o trabalhador possam escolher quem tem compromisso com o povo. E que possa votar em quem represente os anseios do povo. Porque o anseio do empresariado, vereador Cacá Tavares, é muitas vezes defendido em mesas aonde se pede para que o salário da professora e do professor seja cortado pela metade. Quando não, vereador Davis, é pedido para que se demita professores. Logo nós, que hoje assistimos uma belíssima apresentação de uma professora aqui nesse espaço, aqui nesta casa, que demonstrou o quanto de pesquisa, o quanto de estudo, o quanto do seu tempo de vida, doa para que empresários que gostam de andar vestido que nem periquitos por aí, venham dizer que cortem os nossos salários. É preciso entender que cortar salário de professor e mandar demitir professor significa menos turma. Está lá, ó, o nosso presidente do bairro, da Associação do Planalto. Cortar salário de professor e diminuir o número do professor, mandar demitir, significa menos turma, menos criança na escola. Que o povo trabalhador, no dia 30, possa escolher o seu presidente, comer a sua carninha de churrasco, tomar a sua cervejinha e que nós tenhamos na presidência alguém que, de fato, esteja preocupado em reconstruir o nosso país. porque isso aqui, ó, é muito mais uma ditadura imposta pelo poder econômico do que qualquer outra coisa. Muito obrigada.